Ela é bela Ela é como o sol de verão Ela é linda em qualquer estação Ela sabe de mim segredos, sonhos e medos Ela é quem tudo me dá Ela é quem me acalma Ela é sempre e será As esquinas da minha alma Ela é bela Ela é linda Ela é a luz da minha vida Ela é a minha querida Se eu meia com o olhar Deixa-me louco a vibrar Ela é quem tudo me dá Ela é quem me acalma Ela é sempre e será As esquinas da minha alma Ela é linda Ela é bela Ela é linda Ela é linda Ela é linda Ela é linda Ela é bela Ela é linda 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 Ela é bela, ela é linda Ela é bela, ela é linda Murena, murena, murena Ela é linda Murena, murena, murena Ela é linda Ela é bela Ela é bela Ela é linda Ela é linda Ela é linda Amém